Dando seguimento à nossa pauta, as vítimas do estelionato do golpe do consórcio ocorrido aqui em Parnaíba continuam crescendo. As atividades de procedimentos investigativos e a abertura de um inquérito referente à empresa LS Investimentos também continuam. Daniel, após as prisões houve muitos registros de denúncias ainda engrossando nessa fileira das vítimas, como é que estão os prejuízos destas pessoas até o momento? Viviana, na primeira vez que, assim, no dia que foi feita essa abordagem, que foi realizada a operação tinha ali já de imediato um prejuízo de 200 mil reais, né, em torno disso. E aí com o avançado, dois dias após com as pessoas fazendo as denúncias, indo, inclusive fazendo fila para prestar na queixa ali no complexo das delegacias de polícia civil, já estava em 500 mil reais esse prejuízo. Quando, após esses dias, nós já estamos passando dos 800 mil reais de prejuízo dessas pessoas que foram vítimas da empresa LS Investimentos e já são 127, 127, perdão, 132 pessoas que registraram a ocorrência, que foram vítimas desta empresa, pelo menos é hoje mudada e as pessoas continuam indo até o complexo das delegacias, que é onde se registra a polícia de ocorrência aqui na cidade, né, onde tem esse aparato melhor. E aí nós vemos o tamanho do prejuízo. E aí sobre essas atualizações, como é que estão as investigações, a abertura de inquérito, nós conversamos agora pela tarde com o delegado que está à frente da operação Contemplatos, que tem rendido muito trabalho para a delegacia de combate aos crimes contra o patrimônio, que é a DEPATRE, o delegado Abimael Silva, ele nos recebeu hoje lá em seu gabinete e falou como é que está a situação, inclusive trouxe alguns esclarecimentos e até mesmo recomendações para as pessoas que levaram esses prejuízos. A gente fica até lamentando, Viviano, porque ele falou que teve uma mulher, na pressa de ter o seu imóvel, teve um prejuízo aí de R$ 71 mil. Vamos acompanhar mais detalhes aí na fala do delegado Abimael Silva. O inquérito já está bastante avançado, né, a gente já está nos últimos trâmites aqui para a conclusão do inquérito policial. E hoje já vieram comparecer até a Delegacia de Patrimônio de Parnaíba 132 vítimas, né. Em valores alegados pelas vítimas, ultrapassa mais de R$ 800 mil de prejuízo. E nós estamos aqui, vamos ter que instaurar outros inquéritos para dividir essas vítimas e também avaliar caso a caso, né. Porque a gente percebeu que o modo desoperante da empresa, ele não era de uma maneira única. Às vezes ele se diferenciava de caso a caso, dependendo do qual era o interesse da vítima, né. Delegado, e qual era, no caso, as abordagens que essas pessoas faziam, né, esses gerenciadores dessa empresa, para poder iludibriar as pessoas? Claro que, como o senhor colocou, caso a caso, né, eles faziam de tudo em conta para enganar essas pessoas e conseguir manter esse contrário. É, geralmente era da seguinte forma, tinha uma fase de captação de clientes, né. Nessa fase, a vítima, ela era induzida a erro através de publicidade enganosa, que oferecia facilidade na compra de carros, de casas, de veículos em geral. E através de uma entrada baixa, um valor relativamente baixo, né, de entrada e parcelas também em valores módicos, né. A pessoa se interessava na aquisição desse bem, algumas vítimas chegavam até visitar casas, ver veículos e tudo mais. Quando chegava lá na hora da negociação, nunca se falava que se tratava de um consórcio, né. Era esse o ponto da fraude. Depois que a vítima, ela pagava essa entrada, né, que essa entrada, na verdade, era revestida para eles, né. Tem gente que pagou de 5 mil reais, 6, 12, 27, tem até um caso de uma vítima que diz ter pago 71 mil reais, né. E aí, eles davam o prazo para receber o bem ou carta de crédito contemplada. Quando a pessoa não recebia, é que eles começaram a aparecer na delegacia para comunicar o fato, né. E aí, depois, durante as investigações, nós descobrimos que haviam duas empresas fraudulentas que elas não tinham autorização do Banco Central para administrar consórcios, né. Era basicamente assim, quase todas as vítimas foram nesse contexto, né. Agora, é importante que as pessoas tenham esse cuidado de verificar, no caso, essas empresas de consórcios, por exemplo, né. Elas requer fazerem parte, ter autorização do Banco Central, isso é um ponto muito importante para na hora de decidir onde fazer essa contratação desse tipo de serviço. Isso. Toda empresa administradora de consórcio, ela deve ter autorização do Banco Central para funcionar, né. Na internet, hoje, é muito fácil você consultar se a empresa é ou não autorizada a realizar consórcio. Então, você, quando for contratar um consórcio, você pede para a informação da pessoa que está lhe vendendo qual é a empresa administrada do consórcio. Você pode entrar rapidamente no Google e entrar no site do Banco Central ou até mesmo no site da Abracom, né, que é a Associação Brasileira de Administradores de Consórcios. E você pesquisar se o nome dela consta nessa relação, né. O que eu indico para evitar cair em golpes é que as pessoas procurem empresas que já estão consolidadas no mercado, que já são bastante conhecidas e que já se sabe que tem a garantia de prestar um serviço honesto, né. E também saber como é que funciona o consórcio, né. O consórcio, ele não dá uma garantia certa de você receber a carta de crédito ou bem. Você só pode, só tem basicamente duas formas de você receber. Ou é por contemplação, é de sorteio ou então é por lance, né. Ou então quando chega o final do consórcio que também você recebe o valor. Essas pessoas, no caso, 132 pessoas já registraram ocorrência, queixa. Essas pessoas, elas têm esperança de receber esse valor? Como é que ficou essa situação? Bom, a gente está trabalhando ainda nessa situação do recebimento, do retorno dos valores para essas vítimas, né. Mas como esse caso a gente ainda está investigando e saber para onde foi desviado esse dinheiro, a gente ainda não pode dar um esclarecimento maior, né. Viviana, essa é a grande pergunta das pessoas. Eu fico assim angustiado, até perguntei. Sim, as pessoas têm esperança de receber o dinheiro, né. Porque o tamanho que foi o prejuízo, uma pagou 71. No dia que foi feita a abordagem da polícia, uma senhora tinha acabado de depositar 3 mil via PIX. E aí esses valores eram, a maior parte deles eram colocados nas contas pessoais, especialmente na conta pessoal do Leonardo Gabriel Silva de Souza, que era o dono da empresa. É aí que se constitui a lavar de dinheiro, Viviana. As pessoas ficam preocupadas e agora? Como é que vai ficar essa situação com relação ao recebimento? Os policiais já andaram investigando, o delegado não falou quanto a isso. Mas revelou pra gente que já andaram verificando com relação às propriedades do Gabriel, né. Do Leonardo Gabriel, pra verificar como fazer, né. Talvez numa tentativa de reverter. Eu não sei, não tô garantindo nada. É uma informação extraoficial. Ele não... Tão certo que o delegado não quis comprometer, mas é porque tá esse que é o Gabriel. As pessoas ficam muito apreensivas, porque foi muito dinheiro em jogo. É o sonho das pessoas. A gente fica, assim, também bastante preocupado com isso. Com as mãos atadas, né. E com relação a essas pessoas, elas vão continuar presas. Foi uma prisão provisória, mas será solicitada a continuidade da manutenção, da reclusão destas pessoas. Pra continuar as investigações e verificar um meio de como reverter. Agora uma coisa, Viviana, eu acredito muito. Muita gente vai ficar mesmo no prejuízo. O que é muito triste, Daniel, porque é brincar com o sonho das pessoas. Essa empresa aqui oferecia aí consórcio de bens móveis, como carro e motos, mas principalmente nessa área aí do imóvel, que a gente sabe que é o sonho da vida de tanta gente. Às vezes as pessoas passam uma vida inteira de trabalho juntando, fazendo ali economia pra poder conquistar o sonho da casa própria. E aí se vê numa situação vítima de uma empresa dessas, que estavam aí com má intenção, usufruindo de forma inadequada, né. Criminosa desse dinheiro tão suado aí dessas vítimas. A gente fica realmente lamentando e não deixa de sentir uma angústia, né, Daniel. O que a gente também que é trabalhador sabe do sacrifício que precisa ser feito pra conquistar um bem como esse, que é o sonho de vida de qualquer pessoa. Quem não sonha aí com a casa própria ou ter seu carro, sua moto pra facilitar ali o dia a dia e aí de repente sofrer um golpe como esse, esse caso que você trouxe aqui hoje, 71 mil reais. Eu acho que até agora foi o valor mais alto de prejuízo aí de uma das vítimas. Prejuízo imediato, né. Isso, a gente ouvia falar ali 3 mil, 2 mil reais, claro, que fazem falta da mesma forma, não importa, mas 71 mil reais realmente a gente fica pensando aí a situação que não estão essas vítimas agora, preocupação e justamente pensando, será que em algum momento eu vou conseguir reaver esse dinheiro? Acho que é a grande questão que fica de fato. É oferecido as cartas de crédito, oferecido aí uma entrada para as pessoas, entre 9 a 12% do valor total, as pessoas ficavam empolgadas 15 dias para receber o imóvel, quando a realidade ia atrás, chegava o prazo, esgotava esse prazo e ia verificar, estavam ali num consórcio. Foram citadas duas empresas, porque essas empresas eram tiras como aquelas que financiavam, né, que tem toda essa realidade, só que nenhuma delas tinha vinculação com o Banco Central, que tornava a situação bastante fragilizada. Muitas pessoas que procuraram esse tipo de atendimento, de serviço, elas eram pessoas com pouca leitura, muitas das vezes, né, com alguma dificuldade, ou muito esperançosas, toda essa questão, e aí era muito fácil. Você conseguir um imóvel hoje em dia, através desses mecanismos, gente, é muito desafiador. Leva tempo, dá muito trabalho, não é fácil. 15 dias, Daniel, não é o tempo suficiente nem para regularizar ali uma documentação, que dirá você receber o imóvel, né. Situação bastante chata para todo mundo que acabou sendo vítima desta empresa aí, a LS Investimentos, e as pessoas continuam presas, aqui o Leonardo Gabriel Silva de Souza, também o Eric Costa de Andrade, o Luiz Roberto de Souza Bittencourt, e a Fabrini, Marx, Nascimento, que as pessoas continuam ainda presas com relação a esse crime, né, que foi, que ocorreu esses documentos falsos, esse crime de estelionato, associação criminosa, e que deixou muita gente aí em situação mesmo de prejuízo, e vocês viram que houve fila para fazer essas denúncias, e nós esperamos, claro, que esse processo aí que a polícia está desenvolvendo no sentido da abertura dos enquetes vai demorar ainda, mas que as pessoas que foram lesadas precisam ir até a delegacia para fazer os seus respectivos registros, a fim de contribuir com a polícia nessas investigações e trazer à tona a solução desses problemas, pelo menos dentro do que é possível ser realizado. Obrigado. Obrigado.